Música Aqui é minha terra natal, viu véi Bananeira é minha terra natal, cara Música Eu acho lindo bananeira, só não posso morar em bananeira Música 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 Tudo nela aqui é caro, bananeira Música Fala alguma coisa, passeio Música Primeira mesa Música Em nome de Jesus Música 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 Começando, hein? Música Música A CIDADE NO BRASIL O cara quer dizer, o cara quer dizer o outro É o próximo treino E aí, Nilson E aí, um abraço O cara Vamos terminar o pedal da rienda em nome de Jesus Um abraço Esse cara que eu quero dar uma seguida Eu sei que aquele tipo safado Batilhado, safado Um abraço safado também Um de bom, né? Valeu Valeu Obrigado.